Fala pessoal, beleza? Aqui é o Paleozeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E recentemente, galera, eu só tenho um vídeo falando sobre o céu falso de Teyvat que apareceu no Ato 4 de Natlan. E nesse vídeo teve um inscrito que falou pra mim que um fragmento do céu verdadeiro caiu em Teyvat. Sendo mais específico, caiu em Natlan. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco chocado com isso, porque eu tinha visto aqueles fragmentos do céu verdadeiro no céu de Natlan flutuando. Mas um fragmento que caiu literalmente no território de Natlan? Isso foi novidade pra mim. Então, eu fui pesquisar, fui atrás da Quest que fala sobre esse meteorito. E realmente caiu um negócio diferente aí no território da Mavuica. Agora, será que isso é realmente um fragmento do céu verdadeiro? Ele caiu justamente depois do soco da Mavuica que abriu o céu falso? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Mas antes, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o teu like, ativa as notificações. Tamo junto e vamos nessa. Bom, pessoal, então já estamos aqui no Genshin. Eu vou jogar essa Quest pra conferir melhor essa história do meteorito, tá? Mas eu já adianto pra vocês que não. Esse fragmento não caiu após o soco da Mavuica. Eu sei que alguns acharam isso, né, pelo comentário da pessoa lá no meu vídeo e por várias pessoas concordarem. Mas não, o fragmento não caiu após o soco porque essa Quest que mostra o meteorito, ela foi adicionada ao jogo na 5.0. E o soco da Mavuica aconteceu na 5.1. Então, não faz sentido. Ou seja, os únicos fragmentos que de fato caíram do céu verdadeiro para o território de Natlan foram aqueles que eu mostrei pra vocês que ficam suspensos no ar. A propósito, esses fragmentos, eles só aparecem depois do ato da 5.1. Mas de toda forma, essa Quest que fala sobre esse meteorito aí, ela é interessante porque pode ser que esse seja um fragmento que caiu há muito tempo. Eu não descarto essa possibilidade, até porque já foi dito na história de uma lança, que eu acho que é perfuradora da Lua, mas é uma lança de Sumero. Que na época que a Rukarevata estava fazendo as florestas de Sumero, um fragmento da Lua caiu na nação Bendro. Então, será que nesse período não caiu também um fragmento em Natlan? É isso que a gente vai ver nessa Quest hoje. Bom, pelo que eu vi, a Quest ela fica por essa região aqui. Então, vamos dar uma olhada. Tá, essa é a região. Realmente tem uma espécie, uma cratera aqui. Opa, ó a criança ali, ó. Caramba, que buraco da poxa, homem. Ó o fragmento aí, ó. Deixa eu falar com o menino. Ei, o que você está fazendo aqui? Vou ter que fazer a voz dos personagens, porque a Rui Overse não dublou, né? Uau, uau, que susto. E se eu caísse? Como você iria me compensar? Com meus poderes ocultos ainda não despertados, eu sou apenas uma criança em defesa. O que esse piada tá falando? Ah, desculpe, eu não quis se assustar. Mas poderes ocultos são, tipo, habilidades poderosas? Já que é um poder oculto, como é saber o que ele realmente é? Deixando isso de lado, vocês poderiam me ajudar a encontrar os fragmentos de estrela? Fragmentos de estrela? Eu ajudo a mamãe Coco, normalmente, e economizei bastante dinheiro. Toda essa mora será de vocês. Já que precisa de ajuda, pelo menos diga seu nome primeiro. A propósito, Paimon é Paimon e ela é Zera. O nome que uso agora é apenas um codinome. Eita, nome difícil da peste. Orco? Todos me chamam de Orco. Vocês também podem me chamar assim. Então, sobre os fragmentos de estrela, vocês estariam dispostas a ajudar? Hum, afinal, o que são esses fragmentos de estrela? Parece que não é algo que se encontra facilmente. São fragmentos que se dispersaram quando estrelas caíram do céu. Se conseguirmos encontrá-los e colocá-los de volta em seu lugar, poderemos recuperar o poder perdido. Vejam, a estrela que caiu do céu está logo ali embaixo. Com certeza podemos encontrar pistas dos fragmentos de estrela lá. Queridas irmãs, me ajudem, por favor. Tá bom, tá bom. Vamos te ajudar a deixar a ver. Ah, tô cansado de fazer essa voz da Paimon. Mas, falando nisso, esses fragmentos de estrela e poder perdido parece coisa de história de aventura. Vocês nunca ouviram a história de quem? Coilor e o Cucu? Vou contar pra vocês então. Meu pai me encontrou tantas vezes que eu já sei de cor. Mas o mais importante agora é ir lá embaixo, dar uma olhada junto. Tá bom. Cara, realmente assim, eu não descartaria a possibilidade disso aqui ser um fragmento do Palácio Lunar, que caiu há muito tempo. Sei lá. Eu definitivamente não conseguiria descer sozinho. Obrigado. Essa é a estrela que caiu do céu, vendo de perto assim. Há uma energia misteriosa que está surgindo dentro de mim. Ah, não. Ah! Uma energia misteriosa que está surgindo dentro de mim. Que pedra estranha. Sério? Espera, ainda não encontramos os fragmentos de espécie. Falando nisso, será que realmente há alguma pista dos fragmentos aqui? Não tenho a menor ideia. O que devemos fazer agora então? Só podemos contar com a força bruta agora. Usar a força de um teclisauro para dar um tapinha pode revelar onde estão os fragmentos de espécie. A maioria dos problemas pode ser resolvido com força bruta. Foi o que meu pai disse. Mas eu ainda não despertei meus poderes. Tá viajando aí. Nem tem o meu próprio sauriano. Então eu vou deixar isso com vocês, irmãos. Tá. Então a gente tem que se transformar num teclisauro. Antes deixa eu ver como é que é esse fragmento. Estranho, né, cara? Tem como se fosse uns desenhos nele. Veja. Nossa, não deu nem tempo de ler. Papai com certeza ficaria feliz. Só falou isso. O que é isso aqui? Fragmento estelar. Deixa eu ver a descrição do item. Tá aqui, ó. Fragmento estranho que o orco nomeou de fragmento estelar. Tá, vamos falar com o menino. Essa missão foi muito mais fácil do que a Paimon imaginava. Mas será que é realmente tão mágico assim? Antes Paimon estava um pouco cética. Paimon, você também quer despertar poderes ocultos? Claro que sim. Se Paimon pudesse ter uma habilidade super poderosa pra encontrar baús, uma força incrível pra derrotar monstros com um só golpe, não seria muito útil? Zera, você não gostaria também? Irmã, coloque os fragmentos de volta na estrela. Uau. Que poder será que eu vou despertar? Talvez eu consiga até voar até os céus. Xeroscadente. Mostra em seu verdadeiro poder. O julgamento está aqui pra pedir recompensa. Peguei a conquista. Fiz a missão. Mas não aconteceu nada. Sinto alguma energia extraordinária? Não sinto nada de especial. Essa grande rocha também não mudou em nada. Não emitiu um brilho misterioso, não começou a tremer de repente, nem se quebrou. Só que o problema foi o encantamento que recitamos, embora tenha soado bem convincente. Mas às vezes, quando estamos explorando ruínas, também acontece isso. Basta errar uma senha ou um código, e os mecanismos não respondem de jeito nenhum. Que estranho. Essas palavras foram ditas por outra pessoa. Disseram que se fizéssemos isso, liberaríamos o poder oculto. A pessoa que contou isso, após esse tal encantamento, logo começou a gritar de dor, enquanto segurava os olhos. Mas aí, ela ganhou um olho mágico, que permite discernir o valor das gemas. Que? Finalmente encontrei seu bobo. Como você veio parar num lugar desse, seu pai está desesperado. Eita, a mãe do Bin, né? Eu já disse a ele que voltaria a hora de jantar, precisamente, de contar. Ainda respondendo. E vocês, crianças, podem de ficar embaixo. Quem sabe que perigos podem estar esperando se ficarmos aqui por muito tempo. Essas coisas que ele disse são só invenções de criança. Agradeço a vocês por entrarem na brincadeira com ele. Essa criança não teve a mãe por perto desde pequena. Ah, então, não é a mãe dele. E o pai tem problemas de visão, então ninguém pode educá-lo adequadamente. Ele é bem travesso. Como vizinha, tento ajudar o máximo que posso, mas minha energia é limitada. Entendi, pai, mas já sabia. Não pode ser tão fácil assim conseguir um polêmio misterioso só coletando alguns fragmentos de pedra. Não estou sendo travesso, estou fazendo isso pelo meu pai. Tá bom, tá bom. Agora volte para casa comigo. Mãe Coco, vamos embora para não deixar meu pai preocupado, queridos irmãs. Até mais. Acabou a missão. Aconteceu nada demais. Só que realmente essa missão é um pouco esquisita, viu? Esse negócio aqui, de novo, acho que pode ser um fragmento do Palácio Lunar, que caiu há muito tempo. Mas pode ser também alguma coisa que esteja relacionada a alguma atualização do futuro. Tem hora que a Rui Ovestre começa uma história através de uma atualização e depois ela meio que continua a história em outra atualização. Para quem acompanhou toda a história da Cruz de Narciso sabe muito bem que a história toda não foi contada em uma só atualização. Foram várias, né? Então a história foi prosseguindo. E eu acho que pode acontecer a mesma coisa aqui. A gente pode entender mais sobre esse fragmento em alguma quest que vai vir aí no futuro. Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou aí, não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E se possível também, vire membro para dar aquela moral, ok? Hype esse vídeo, que isso ajuda muito. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.